E um dos assuntos mais falados e comentados de hoje, né Paulo, deputado federal preso por agressão a ministros do Supremo. É, e o grande, o grande temor por uma crise institucional em função de tudo isso que ocorreu hoje, Eudiane. Parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por palavra e voto. Sabe onde está isso? Na Constituição. A prisão abre um grande precedente. Agora, não vamos banalizar e muito menos desmoralizar a liberdade de opinião. No que se refere ao deputado Daniel Silveira, preso nesta madrugada, depois de uma postagem ostensiva, e ostensiva mesmo, nas redes sociais, metralhando os ministros do STF, isso não se trata de liberdade de expressão. Opinião não significa ameaças, calúnia, difamação, injúria, que se tornaram, de repente, essas situações todas, comuns em redes sociais. Mas, agredir, caluniar, trata-se, nesse caso, de um parlamentar que, no mínimo, deve manter uma determinada compostura. A gravação mostra uma fala rude, grosseira, chula, descompromissada com o respeito, alimentando, claro, reações desproporcionais. E tem que ficar muito claro que imunidade parlamentar não significa salvo conduto para sair por aí agredindo pessoas e autoridades. O que ocorreu foi um ataque à Suprema Corte. Mas por que isso está se tornando comum? De repente, todo mundo fica apedrejando o STF, pessoas e autoridades reagindo com uma certa veemência contra a Suprema Corte. Infelizmente, porque, de repente, os guardiões da Constituição libertam traficantes, integrantes do PCC, dão habeas corpus. Ou, de repente, dão habeas corpus de madrugada para um suspeito de corrupção. Acabam com prisão em segunda instância, alimentando a impunidade e se transformaram em deuses da toga, com alto grau de ativismo político e exposição exagerada. Estão no mesmo nível. Hoje são temidos, temidos pelas garantias e direitos do cargo e não respeitados pelas ações e postura. O deputado foi responsável, claro que foi. E tem um histórico nada elogiável. Mas há caminhos a perseguir na punição, sem extremismos de imposição de poder absoluto. Eu discordo da forma, eu discordo do conteúdo, mas não da reação. Há um forte descontentamento de como vem agindo o STF, gerando em grande parte da população indignação e repulsa. Isso que eles deveriam ver. O Brasil precisa de serenidade, união e maturidade democrática. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau.